Fala galera do BugreCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e hoje vamos trazer no brilho aqui um grande zagueiro que jogou ali na metade dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Mas antes de começar já vou pedindo para você seguir o BugreCast. Se você tá no YouTube, se inscreva no canal, aí embaixo tem o botão para inscrever-se e deixa seu joinha. Agora se você está no Sony Cloud, Deezer, Spotify, iTunes, Apple Podcast, procure a opção de seguir, assim você não vai precisar ficar procurando novos programas. Assim que a gente colocar publicar um novo podcast vai subir a notificação aí no seu celular e você vai ficar sabendo que tem um programa novo. E também siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. BugreCast, o podcast da torcida bugrina. Então como vocês já leram aí no título do nosso podcast, hoje vamos falar do Sangalete. Como eu disse, é um zagueiro muito importante ali na metade dos anos 90 e depois no comecinho dos anos 2000. Sangalete, que é de dois córregos aqui mesmo do estado de São Paulo e veio para o Guarani vindo do Juventus da Moca depois do Campeonato Paulista de 95. Então ele chegou ali para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1995, porém ele não teve muitas oportunidades, não teve muitos jogos. Foram apenas quatro jogos com a camisa do Guarani, sendo que jogou um amistoso. No ano seguinte, ele retornou para o Juventus para jogar o Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro retornou para o Guarani e foi nesse campeonato que ele se consagrou com a camisa bugrina. Muitos de vocês sabem o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro de 96, que foi a brilhante campanha do Guarani. Muitos já se lembram do Ailton Quechada, que tem até um brilhou dele aqui, nosso Bugli Cash, então você corre lá depois desse programa e escute também, porque eu falo bastante desse campeonato. Sangalete com o Sorley formou uma zaga que praticamente não passava nada. Para vocês terem uma ideia, foi a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Em 23 jogos, o Guarani sofreu apenas 14 gols. Para vocês terem uma ideia aí, uma média baixíssima de gols sofridos, sendo que nessa primeira fase o Guarani terminou em segundo lugar, uma campanha praticamente perfeita. Chegou a ficar quatro jogos seguidos sem tomar gol, vários jogos, não deixando a rede bugrina balançar. Mas infelizmente, no mata-mata, o Guarani pecou no primeiro jogo lá contra o Goiás, acabou perdendo, não conseguiu reverter o resultado no brinco de ouro e foi uma pena porque o Guarani tinha um ataque bom com o Ailton, uma zaga muito boa com o Sorley e com o Sangalete. Mas esse detalhe do jogo da ida lá em Goiânia não fez o Guarani ir mais longe nesse Campeonato Brasileiro de 1996. E ao todo, nesse Campeonato Brasileiro de 96, ele fez 20 jogos e marcou um gol. Depois dessa brilhante passagem no Campeonato Brasileiro de 96, Sangalete saiu do Guarani, fez a sua carreira e cinco anos depois, no Campeonato Brasileiro de 2001, ele retornou ao brinco de ouro. E nesse Campeonato Brasileiro, pra mim, ele fez o seu gol mais importante com a camisa do Guarani. Foi num derby onde o Guarani jogou como visitante, estava perdendo por 1x0, mas numa jogada de escanteio, o Sangalete empatou o jogo ainda no primeiro tempo, mas sim garantiu o empate, um ponto e dois tabus. Naquela oportunidade, o Guarani continuou 14 anos sem perder um derby e 18 anos sem perder como visitante. Então, esse gol que ele fez lá em cima garantiu todas essas estatísticas, esses tabus. E contando pra vocês uma história particular, esse derby foi o primeiro que eu escutei no rádio, na época eu tinha 10 anos de idade, estava começando a ser um apaixonado por futebol e eu lembro que eu comemorei muito esse gol, porque estava ali nascendo uma paixão bulgrina nesse ano e com certeza esse gol em derby foi um dos marcantes pra mim, que dali pra frente eu sempre fui uma pessoa que estava ligado com o Guarani. E no ano de 2001, Sangalete jogou 17 jogos e fez um gol no Campeonato Brasileiro e acabou jogando aí duas partidas em amistosos. No seu último ano com a camisa do Guarani, no ano de 2002, Sangalete esteve presente em todas as competições pela primeira vez na sua trajetória com a camisa do Guarani. Jogou no Rio São Paulo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E nessas competições ele esteve, como eu disse, presente e também de forma constante. Pelo Rio São Paulo foram 11 jogos, Copa do Brasil 3 e no Campeonato Brasileiro foram 15 jogos com 1 gol. Esse ano de 2002, que pode ser considerado ok, né? O Guarani no Rio São Paulo também tropeçou muito, teve alguns tropeços, mas ficou no meio da tabela. Apesar de muitos falarem de rebaixamento, mas quem está no meio da tabela, essa rebaixada, é pra acabar. Copa do Brasil, o Guarani nunca foi muito além, terminou na segunda fase. E no Campeonato Brasileiro, o time até estava entre os oito melhores, que era naquela época o G8, tinha um mata-mata. Só que na reta final do Campeonato Brasileiro, o Guarani tropeçou demais, perdeu jogos. Jogou praticamente fora a chance de jogar o mata-mata daquele Campeonato Brasileiro. E no total, da sua passagem, de todas as suas passagens pelo Guarani, Sangalete fez 73 jogos e 3 gols. Como vocês sabem, aqui no Brilhou Aqui, a gente procura trazer jogadores que tiveram passagens importantes pelo Guarani, mas às vezes a gente não trata eles como grandes jogadores da nossa história. Foi o caso do Sérgio Nery, do Pereira, do Ailton. Então, por isso, hoje, a gente resolveu falar do Sangalete. Um cara que foi muito importante no Campeonato Brasileiro de 96, daquela zaga que quase não passava nada. E também de falar de um gol muito importante num derby que ele fez. E também esteve presente aí, né, nesse comecinho dos anos 2000. E já aproveitando o gancho, eu já vou pedindo, se você está no YouTube, deixe aí nos comentários sugestões de jogadores para a gente estar a poder... para a gente falar aqui no Boobcast. e também deixe seu recado também nas redes sociais, tanto no Twitter, tanto no Instagram, tanto no Facebook, que a gente sempre lê os comentários, porque é muito importante essa interação de nós aqui com vocês, que são o público fiel do Boobcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.